Sem saudade de você, viu? Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem doce E quem ouve palavra não me fez saber tu Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu escriei que eu tô mal E eu tô sem sal Pelo menos eu tô Sem saudade de você Eu já quis só te esquecer Tá espalhando por aí que eu escriei que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já quis só te esquecer E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Sem saudade de você Sem saudade de você Eu já quis só te esquecer 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 Que lindo! Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Mão pra cima, Brasília! Vai, vai! Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai ter medo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai ter medo Eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai ter medo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai ter medo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai ter medo Eu volto A cara não vale o real Mas eu adoro Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Mais alto 100 mil com quem quiser eu aposto Mais uma vez Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser eu aposto Você lava o dedo O embaixador falando de amor, bebê 6 de junho tem boteco Fortaleza Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Vem assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Mais uma do DJ Ives Respeite, machado Ô, bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo Vem comigo A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Sucesso do meu parceiro Eric Lande, bebê A cara é o Aidegan Só porque tu queria, bebê Valeu! 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 Atende aí, bebê! Fala comigo! Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída O medo já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem pra ver Se com respiração e longe para ela Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que alguém você me chama e vem Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que alguém você me chama e vem Me vê uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem pra ver Se com respiração e longe para ela Um empurrãozinho que falta, vem um empurrãozinho que falta Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que alguém você me chama e vem Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim Olha pra você, depois me perder Só chega cedo em casa, tomou vergonha na cara Mas olha pra você, mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre essa falta de carinho Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue Não me estranha, tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é volta d'água, não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é volta d'água, não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida de ex Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida de ex Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue Não me estranha, tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é volta d'água, não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é volta d'água, não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida de ex Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida de ex E a má notícia é que a gente não vai mais voltar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Eu te dei carinho, fiz tudo certinho E você nem pra me agradecer Tudo bem, ainda bem que não preciso Do seu amor pra sobreviver A fila tá andando e eu vou te esquecendo Daqui a pouco tô legal Tô em busca de paz e direitos Iguais e continuo vivo A vida tá normal Então, sai da minha frente Eu quero ser independente Nem vem com essa conversa Que o nosso amor é quente Você não me conhece Não sabe com quem mexeu Eu posso até sofrer Mas o mérito é todo seu Sai da minha frente Eu quero ser independente Nem vem com essa conversa Que o nosso amor é quente Você não me conhece Não sabe com quem mexeu Eu posso até sofrer Mas o mérito é todo seu Eu te dei carinho, fiz tudo certinho E você nem pra me agradecer Tudo bem, ainda bem que não preciso Do seu amor pra sobreviver A fila tá andando e eu vou te esquecendo Daqui a pouco tô legal Tô em busca de paz e direitos E gosto e continuo vivo A vida tá normal Então Sai da minha frente, eu quero ser independente Nem vem com essa conversa que o nosso amor é quente Você não me conhece, não sabe com quem mexeu Eu posso até sofrer, mas o mérito é todo seu Sai da minha frente, eu quero ser independente Nem vem com essa conversa que o nosso amor é quente Você não me conhece, não sabe com quem mexeu Eu posso até sofrer, mas o mérito é todo seu Sai da minha frente, eu quero ser independente Nem vem com essa conversa que o nosso amor é quente Você não me conhece, não sabe com quem mexeu Eu posso até sofrer, mas o mérito é todo seu Sai da minha frente, eu quero ser independente Nem vem com essa conversa que o nosso amor é quente Você não me conhece, não sabe com quem mexeu Eu posso até sofrer, mas o mérito é todo seu O mérito é todo seu O mérito é todo seu E quando eu desci, do que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir isso, amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você ver o que vai Eu quero algo mais Pra cima, vai! E eu fico mu Fico mu Vá caindo E você fica rindo E rindo E eu te lendo E eu fico mu Vá caindo Quem tá feliz nessa noite Se você sentir isso, amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu quero algo mais Lá do direito Se você sentir isso, amor do tanto que você sabe fazer Se você sentir isso, amor do tanto que você sabe fazer Se você sentir isso, amor do tanto que você sabe fazer E mesmo Me lendo Me lendo E eu fico mu Fico mu Vá caindo E eu fico mu Fico mu Fico mu Chora, 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 bebê E se eu fico amigo Venindo E me iludiendo E eu fico Vindo E se eu fico Vindo E me iludiendo Vindo O amor O embaixador falando de amor Quem tem filhos aqui, bota a mãozinha pra cima Quem é papai, quem é mamãe Parabéns aos papais, as mamães Padrastos, madrastas Lembrando bem, papai e mamãe é quem cria, não é quem faz não, ok? Toma a baixa, papira Toma a baixa, papira Toma a baixa, papira Toma escassei, do dinheiro e o ar Troquei até às horas do meu carro Supermercado Troquei a lista Tem caixa de leite no lugar da caixa de batiz Todo meu tempo agora é só dele e dos dois Das mães deles, das fãs deles E da garrafa pra rambam a pena Da balada pra pular, pular e os carri na lenha E da garrafa pra rambam a pena E da garrafa pra rambam a pena Da garrafa pra rambam a pena E da balada pra pular, pular e os carri na lenha Tô mudado, tô feliz Eu amo cada um de vocês, VH! Sou o exemplo da casa, velhos pequenos na área Todo meu tempo agora é só dele e dos dois Das mães deles, das fãs deles, das fãs deles, das fãs deles E da garrafa pra rambam a pena E da garrafa pra rambam a pena E da garrafa pra rambam a pena E tô mudado, tô feliz E da felicidade pra morrer Quando tiver um boteco, você vai entender E da garrafa pra rambam a pena E da garrafa pra rambam a pena E da garrafa pra rambam a pena Por favor, por favor, joga a mãozinha pra cima Todo mundo com a mãozinha lá em cima, por favor Vem, bate na palma da mão Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorredou entre os meus dedos Tava tomando de outros beijos E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Cê acha que me use Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Cê acha que me use Oh, vaza ou me assume E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Cê acha que me use Oh, vaza ou me assume 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 Eu tô com saudade da sua saudade Oh, vaza ou me assume Mas você não liga mais Mas você não liga mais Será que não tem mais vontade Você não liga mais De nós dois O que você não liga mais Tem amor pra mim ou não? Tem amor pra mim ou não? Tem amor pra mim ou não? Me diz aí O que você quer Vai colar comigo Ou vai meter o pé Então fala aí Nesse teu coração Tem lugar pra mim ou não? Tem amor pra mim ou não? Garçom, olhe pelo espelho Um monte E até orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje, choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Coração, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagando-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beija São meus os teus lábios Esses lábios Os meus desejos mataram São minhas, suas mãos Essas mãos Que as minhas mãos Apagarão Eu sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro o teu corpo divino E pelas mãos do destino A mim tu viestes Tenho ciúmes Tenho ciúme do sol No ar e no mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme de tudo Na roupa E tu vestes Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sonha, minha putiça, minha ranha Me deixando quase morrer Gosto quando seu olhar Quero te vermelho, meu Minha pupila de lá Dá um cinto na velada E o meu amor é seu Só sei que você faz Que alguém jamais Vou por o mel Que eu mandei para mostrar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem que apaga qualquer pau Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sonha, minha putiça, minha ranha Me deixando quase morrer Gosto quando seu olhar Quero te ver dentro do meu Minha pupila de lá Tá no cinto pela velada Que o meu amor é seu Só sei que você faz Você gostei Quem sabe só uma voz Tá bonito, tá lindo Mais uma vez Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Por o mel Que eu mandei para mostrar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem que apaga qualquer pau É uma vada Obrigado 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 Eu pensei que fosse fácil esquecer Uma paixão Descobri como é difícil dominar Um coração São lembranças de momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar O que é Beijo na boca O cheiro da pele Nas juras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dois momentos de amor São lembranças de momentos tão marcantes Difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar Como posso não lembrar Eu moro ao mais rico Brasil agora Eu moro ao mais rico E agora Eu moro ao mais rico E agora E agora Das juras Das juras de amor E que eram E que eram Eu moro ao mais rico Não quero o quê Não quero lembrar Tá lindo Só quero lembrar Só quero lembrar Pra valer, pra valer, galera Do beijo na boca Do cheiro da pele Da ajuda Da ajuda De amor Que eram Pra sempre E 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 São tantas coisas E Vou confessar Denunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Um quarto escuro do meu ego sem resposta Não acredito Não acredito Que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada Sem você Sem você Sem você Sem vocês Vamos nessa então Obrigado Se inscrever Um Que Um Estabas Um Ou Um Música Ontem redornei na areia, branca e ardente, então te esperei, ouvi os teus risos que eram vivos e uma onda trouxe aos meus pés. E eu chamei, chamei a linha que estou aqui e eu chorei, chorei o mar. Só por ti desquei na areia, teu lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim a onda mansa. Tudo apagou a mesma esperança de te encontrar. Música 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 Vem, uou, 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 agora perdeu meu amor, uou, uou, e vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Toca que eu vou beber Já dizia o ditado, é só sobre de amor, quem não tem dinheiro pra beber, pretinho E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem um mundo em que se perderam Nem as quadrugadas em que se amaram Quero um sentir Seus passos de volta, minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixa que amanhã juntos nos encontrem E que passa a ser vida que hoje é só sonho, sonho, sonho E que se acabe os segredos E que aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Que mude o destino Que meu corpo encontre seu corpo E meu corpo encontre seu corpo Do prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperta em seus braços De um jeito que sou eu Você sabe De um jeito que sou eu Sei Alô Brasília, quem gostou Bota a mão pra cima e faz barulho Pega fogo, cabaré Atende aí, bebê Fala comigo Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída O medo já tá na tela É só apertar o verde que linda Me vê Uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver Se a inspiração E hoje para É também Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se só for meu nome assim O importante é que alguém Você me chama de bem-vém Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se só for meu nome assim O importante é que alguém Você me chama de bem-vém Ai, bebê Embaixador falando de amor Mais uma vez Me vê Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se qual inspiração E eu lhe paro É uma vez Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se só for meu nome assim O importante é que alguém Você me chama de bem-vém Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se só for meu nome assim O importante é que alguém Você me chama de bem-vém Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Você me chama de bem-vém Atende aí Chego em casa já de manhã Depois A noite de amor Pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás E sentir o seu calor Vamos pra cima Vai, vai, vai Viajar no céu pra ser No teu mar azul E não acender ainda Mas esse é só Eu nem quero dormir Na minha cabeça O seu batom O cheiro O suor Do nosso amor Acho que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ver Pra te abraçar Pra te beijar Pra sanciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No teu mar azul E não acenderá Ainda mais esse Pessão Eu nem quero dormir Te quero Te quero Pra mim E não acenderá E não acerá E não acerá Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Entra em Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que se eu morro em minha vida, põe mais um então Até quando tenho que fugir da minha boca morre de vontade do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Eu sempre fiz o tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem sair Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando... Eu acho que foi Deus que te mudou pra mim Pra recomeçar e te fazer feliz Por toda a vida Eu já fiz só te esquecer Fazer saudade de você Eu já fiz só te esquecer Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Tô aqui em doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Se eu sou mais uma carona No final de uma palavra Me vou me sabendo Só os dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corpinho dele Pra você Se eu sou mais uma carona Sou só mais uma carona No final de uma balada Outro sapento Eu sou mais Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Sofre comigo assim Esse viver Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Ai que delícia Meu povo Vamos lá Prioridade Tem que ter Você tem ou não tem Né, Dendel? Prioridade Já doeu Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora Tanto faz O nosso amor Carmejou Apanhou, apanhou Te cansou Minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Não tem mais Eu e você Tá fácil De entender Vai jogar na mão Vai! Você me deu aula De como aprender De esquecer Já foi Mas não é mais A luta Da minha vida Sem ter Te dizer Mas eu já Superei você O embaixador Falando de amor O nosso amor Carmejou Apanhou 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 Te cansou Minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil De entender Você me deu aula De como aprender De esquecer Ê, Ê Sim, tenta te dizer Ê, Ê, Ê Não tem mais É... Olha o que durou É... ... Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação Preferida Já foi, mas não é mais É... Não tem mais A luta Mas eu já superei você Muito obrigado, Brasília Repertório tá atualizadíssimo Até 2019 Alô, por que você não me entendeu? Já tava mó preocupadão O seu embaixador quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar Mão pra cima, Tizio! Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Rodou minha cabeça, só me faz crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Amor, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupado, o seu embaixador quase morre no coração Amor, já fez um copo pra atender, juntei a grana Garrotinha, contando as horas pra gente Joga a mão pra cima, todo mundo E gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Você está no mundo antigo Oh bebê, gosto mais de você do que do Gustavo Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim O embaixador falando de amor Tem que respeitar, bebê Muito obrigado galera Por favor Só pra você, virando o olho pra tu não olhar É melhor nem pensar Vamos pra cima! Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Que algo destruí-te Deixa que eu deixe o meu coração Não tô querendo Que algo destruí-te Deixa que eu deixe o meu coração É que eu não tô querendo Que algo destruí-te Deixa que eu deixe o meu coração Mais um pouquinho E deixa eu deixe o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso filho Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima Quem não vai trabalhar amanhã, bota a mãozinha pra cima Quem aqui não tá nem aí pra porra nenhuma, bota a mão pra cima De lá pra cá, de lá É que eu não tô querendo Não vou destruir Deixa, 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 deixa o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso filho Quem goste de ela, bota a mãozinha pra cima e pote um könnte Inscreva-se Amém. Não vem. Não vem. Amar. Hoje o tanto peres no posto você vai deixar. Amar. Será que pensa que o Brasil assim não irá mudar? A rampa ainda pra viver tudo é nada. Vem! Nosso amor não vai te apoiar ainda, digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás. Se você é capaz de me esquecer. Nosso amor não vai te apoiar ainda, digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás. Amar. Nosso amor não vai te apoiar ainda, digo mais. Nosso amor não vai te apoiar ainda, digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás. Vou te dar lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás. Eu vou te apoiar ainda de tudo que me prometeu há dez anos atrás. De me esquecer. De me esquecer. Quantas vezes em ciência Desejei sumir daqui Buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Feito praza Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Vamos pra cima do Brasil e vocês vão Eu vou mais Não vou mais deixar Outro amor assim Traz uma cachaça pra mim Pelo amor de Deus Botequeiro Tô morrendo de garganta seca aqui Doido pra tomar um Hoje eu não tô bom pra beber não Hoje eu tô excelente Quem tá bebendo bota o copinho pra cima Aqui ó Bota o copinho Bota a latinha pra cima Quem tá curtindo o show Bota a mãozinha pra cima E quem faz barulho Faz barulho Brasília Quem tá gostando das modas Aqui ó Já deu agora Quanto tempo? Duas horas e onze minutos De show Se for pra cantar Uma hora e vinte Nem precisa me chamar Que eu não venho não Quem canta o em vinte É preguiçoso Né não? Eu bebo da branca Eu bebo da amarela Eu bebo no copo Eu bebo na tigela E no fundo desse copo Eu vejo a imagem dela Morro afogada Desgraçada Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Ficar chorando por ele Alô, Brasília! Alô, Brasília! As horas por ele Se lembra que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Uh-uh-uh Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Desce em mim Chore por mim Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chores por ele Se lembra que eu Há muito tempo Te amo, te amo Te amo, te amo Uh-uh-uh Quero fazer Vamos pegar o primeiro avião Com o destino A cidade de Brasília E lá em Brasília É boteco do Gustavo Lima E aí S.A.B. 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 Se tem o que te faz bem Eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou Uma hora eu ia me tocar E você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Também sozinho mais por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir Eu quero ouvir Eu não vou bater no seu colocão Copacão Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Que eu não vou bater no seu volcão Copacão Preocupa não Sei que pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mais uma vez Na mesazinha mais por dois Me confomei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu botão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Que eu não vou bater no seu botão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Que eu não vou bater no meu nome Muito prazer em revê-lo Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu sempre falo de flores Reclamo teu nome Mesmo meu dedo se lhe trai Descalcei o telefone Minha cara Minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não se sara Preocupa não Que eu não vou bater no seu botão Preocupa não Que eu não vou bater no seu botão Eu sei que o culpado de não ter você sou eu Esse mito terrível de amar outra vez é meu Você não devia dizer, mas eu disse Me perdoa Nem que eu queria encontrar Sorrir o amor Mas porém a tua vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não se sara Seu amor Seu amor A doença não é tudo Tudo Naquele momento até hoje Esperei você Naquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de não ter você Esse mito terrível de amar outra vez E me E me Audio jungle Audio jungle Audio jungle Aureo 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 Jungle Audiojungle Audiojungle